Fala meus amados, tudo bem com vocês? Pessoal sejam muito bem-vindos ao canal das coleções numismática e foco. Meu nome é Pablo Leão, sou criador de conteúdo, trago aqui vídeos de numismática, de numismática, de moedas antigas principalmente. Então se você curte moedas antigas, se você curte aí as primeiras moedas do Brasil, os primeiros períodos monetários brasileiros, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de estar ativando o sininho pra não perder nossos novos vídeos, ok? Galera, é o seguinte, hoje eu gosto muito de abordar esse tipo de tema, gente, porque muita gente me procura, né? Muita gente me procura lá no meu grupo do WhatsApp, muita gente me procura até no Facebook querendo me vender moedas. Mas infelizmente, gente, praticamente 90% das pessoas ainda insistem com a questão das limpezas nas suas moedas. Hoje eu vou trazer aqui uma abordagem aqui bem simples, né gente? Bem básica de características, né gente? De questões, de características, de categorias, de graus de conservação em moedas, né? Quanto é que você pode estar perdendo, né gente? Muita gente tem moedas aí muito raras na sua casa, né gente? Debaixo aí da sua cama, na sua gavetinha. Mas infelizmente ainda insiste com a prática de limpar moedas, né gente? Eu já me deparei com muitas moedas raras, né? As pessoas entrando em contato comigo com moedas aí, principalmente com datas raras. Mas infelizmente o pessoal tem essa prática de estar limpando moedas com parte de dente, de estar limpando moedas com produtos químicos. E infelizmente acabam perdendo aí muito mais, muito valores. Então, o que eu peço de primeiro, né gente? Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Se você tem muita moeda, a primeira coisa que você vai fazer nesse momento... Preste atenção, gente. Se você tem muita moeda aí do período, principalmente colonial e imperial, Primeira coisa que eu peço pra você, separe suas moedas. Vejam as moedas que você tem em estados de conservação mais avançados. Eu sei que muita gente não tem livro de moedas, né? Não tem catálogo de moedas pra estar seguindo a risca nesse tipo de recomendação. Mas eu peço sempre, separe as moedas que vocês têm, principalmente por tipo de material. Pegue as mais velinhas, né? As mais utilizadas na época, as mais circulantes. E separe das que vocês acharem que são mais novinhas. Que as que têm o estado de conservação mais avançados. Eu tô aqui, gente, com algumas moedas que eu vou mostrar pra vocês. Moedas antigas, né? Porque muita gente acha, né? Que pelo fato da moeda ser antiga, ela não é mais flor de cunho. Ela não tem mais o brilho de cunho original. E isso, gente, é um erro muito grande. Moedas antigas podem ser sim, gente. Flor de cunho, independente de terem sido circuladas ou não. Quem acompanha aí o Facebook sabe, né? Que lá no Facebook, que hoje pra mim é a maior plataforma de vendas, de numismática do Brasil. É o Facebook, ok, gente? Porque lá tem todos os colecionadores, os maiores colecionadores do Brasil, né? Então, se você quer buscar colecionadores de referência, né, gente? Comprem moedas no Facebook. Lá tem vários grupos de colecionadores muito reconhecidos. E eu posso até estar indicando. E lá, gente, eles postam muitas moedas aí do período imperial, período colonial do Brasil. Moedas flor de cunho. Moedas pouco tocadas, né? Poucos circulantes. Moedas essas que apresentam poucas características de manuseio. E, principalmente, né, gente? Moedas com pátina original. Sem deixar de delongas, gente. Vamos deixar de delongas. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas características de graus de conservação que as moedas podem ter. O quê, gente? Eu vou falando aqui de valores. Beleza, gente? Eu tô aqui com moedas de R$200 do período imperial do Brasil, gente. Por que eu escolhi essas moedas, galera? Porque são moedas muito colecionáveis, gente. Essas moedas aqui, ó, são muito comercializadas, principalmente, em grupos de WhatsApp e Facebook. Como eu disse pra vocês. Essa aqui, gente, é uma moeda clássica de grau de conservação MBC. Muita gente tem esse tipo de moeda, sim, gente. É um grau de conservação muito comum. Então, muita gente vai ter essa moeda aqui, ó, de R$200. Essa moeda aqui, ó, com esse tipo de estado aqui, né? É apagada. Moeda muito circulante. Uma moeda que tem, ó, podem ver aqui, ó, o corpo. O corpo do brasão aqui, imperial, gente. Ele tá muito apagado, né? É uma moeda que provavelmente tem traços de limpeza, né? A sua data aqui, ela tá apagadinha, ó. Ela tem aqui, ó, os ramos aqui de tabaco e café, ó. Eles estão apagados. O laçozinho aqui que une, ó, ele tá apagado. É aqui, ó, a parte do bordo. Do bordo, ele tá com um pouco de batidas, ó. Então, isso, gente, são basicamente características de moedas MBC, gente. Muita gente tem essas moedas aqui e acha que elas valem muito dinheiro. Não, gente. Grau de conservação é o segundo pilar de valorização em moedas. É o segundo pilar de precificação de moedas. É o grau de conservação. O primeiro é a tiragem. Ah, Pablo, mas eu tenho uma moeda que ela tem pouca tiragem, mas ela está furada. Gente, eu vou já mostrar pra vocês alguns exemplos aqui dessa situação. Porque, independente da moeda estar furada ou não, gente, se ela tiver uma tiragem baixa, ela também vale muito dinheiro, viu, gente? Vou já mostrar aqui pra vocês. Grau, a gente falou aqui de MBC. Agora aqui a gente vai falar de moeda soberba. Gente, seguinte, moeda soberba, gente. Em catálogos e livros de moedas, né, eles falam que a moeda soberba tem que ter mais ou menos de 80% a 90% do seu grau de conservação original. Certo? Então, se vocês se pegarem aqui, gente, e compararem essa moeda aqui com essa aqui, já é bem nítido, né, gente, que essa aqui, ela apresenta aí já os mínimos detalhes de conservação, de boa conservação no seu brasão, né, gente? Podem ver aí o brasão já é bem visível, né? Os ramos, né? Os laços, né? O lacinho aqui que une, né? Os ramos. As estrelas, gente, ó. Podem ver aqui, ó. As estrelas aqui, ó. Já é bem visível, né? Em alto relevo, né? É muito importante o alto relevo dessas moedas, gente, ó. Podem ver aqui, ó. O centro das folhas, ó. Já é bem visível. As legendas. O bordo. Então, isso são características, gente, de moedas soberbas, né, gente? Aqui, que é a parte que ela cai de classificação, gente, ó. Que é essa parte aqui do bordo, ó. Podem ver que o bordo, ela possui algumas batidas, né? Alguns furinhos. Então, isso, infelizmente, que fez essa moeda aqui, gente, cair de classificação de uma flor de cunho, possivelmente, pra uma moeda soberba, né? Mas podem ver que é uma moeda que tem patina original, uma moeda que não foi limpa, né? Então, assim, moeda muito bonita, né? Que contém todas as características aí de uma moeda em excelente estado de conservação. E, gente, pra gente estar pegando aqui uma moeda flor de cunho, né? Que é uma moeda que é o grau de conservação máximo da numismática brasileira, né, gente? A gente pode ver que ela já tem aí o grau máximo de conservação, né, gente? Ela já apresenta aí... Praticamente é um grau de conservação perfeito, né, gente? É uma moeda que... Ah, Pablo, mas ela foi circulante, gente. Isso não tem nada a ver, gente. Moedas circulantes, elas podem, sim, ser flor de cunho, viu, gente? Não tem problema algum, desde que ela, a presente, não seja limpa, né? Tudo que eu falei anteriormente, viu, gente? Então, assim, ó. Quando você pega uma moeda dessa aqui, gente, você já nota na hora que ela é uma moeda flor de cunho, viu, gente? Moeda muito bonita, ó, espetacular. Moeda com brilho de cunho original, com todas as características, né, gente? Moeda 100% aí sem batidas, né? Moeda 100% aí, moeda sem limpeza, com brilho original, todas as legendas em perfeito estado de conservação, ok? Então, podem ver aí, ó. Moeda espetacular, gente, ó. Bordozinho perfeito. Estão vendo aí, ó? Todas as partes aqui das estrelas, né? O relevo, o relevo das folhas, né? Das folhas aí de tabaco, de café, o relevo do brasão imperial, o relevo das legendas. Então, sim, gente, moeda fantástica. Ah, Pablo, mas a minha moeda, ela tem defeito de fábrica. Muita gente tem essa dúvida também. Pablo, mas a minha moeda, ela tem defeito de fabricação. Ela pode ser flor de cunho? Ela tem tipo batida dupla? Ela tem tipo bordo, um cunho quebrado? Gente, pode sim. Uma moeda com defeito de fabricação, ela pode sim ser flor de cunho, gente. Desde que esse grau de conservação, né? Esse tipo de defeito seja catalogado, viu, gente? Muita gente tem algumas moedas com defeitos que não são catalogadas, né? E acha que é flor de cunho. Eu sempre gosto de orientar, gente, que moedas com, que alcançam flor de cunho, elas têm que ter um estado, elas têm que ter o tipo de anomalia catalogado. Então, aqui nós podemos ver uma 200 réis também, né, gente? Aqui são os mesmos valores, só que em períodos diferentes, né? Aqui é uma moeda imperial e aqui é uma moeda republicana. Muita gente também tem esse tipo de moeda aqui, né, 200 réis, período republicano. E essas aqui, gente, também são muito colecionáveis, muito compradas, gente. E essa aqui é uma amostra de uma flor de cunho com defeito de fabricação. Vocês podem ver, né, que ela aqui, ó, no seu corpo, ela tem todas as características, né, de uma moeda flor de cunho, como eu falei anteriormente. Só que ela tem, é, uma anomalia, gente, que se chama cunho quebrado, que é quando a forma, né, ela tá rachada, gente, e acaba trincando aqui, ó, a forma, ela tá trincada, né, gente, e acaba trincando aqui o disco da moeda, né, causando essa fissura aqui, gente, ó, essa fissura aqui que pega daqui da parte do bordo até o centro da moeda, esse tipo de rastro aí, né, que passa geralmente de um lado para o outro. Podem ver aqui que ela tem um traço. Mas isso não quer dizer nada, gente, que ela caiu de grau de conservação. Muito pelo contrário, gente, isso aqui é uma anomalia, né, muito procurada. É, consequentemente, né, pelo fato do, do, da, da forma tá rachada, ela causa também isso aqui, gente, ó, que é, é, a batida fraca. A batida fraca aqui no seu bordo, ó, podem ver que pegou aqui desse lado e desse lado aqui também, causando aqui o bordo aqui mais fraco. Isso aqui é por conta do, da, da formazinha do cunho estar fraco, né, porque ele tá rachado, gente. Então, é, características muito importantes, gente, que a gente tem que saber quando for avaliar uma moeda. Mas, Pablo, cara, é um assunto, outro assunto muito importante, gente. É com relação às moedas, né, furadas, gente, as moedas aí que foram, que antigamente era uma prática muito comum, as pessoas, as pessoas furarem as moedas, né, principalmente aí moedas de prata antiga, né, gente, as pessoas realizarem esse tipo de, 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 de atividade, né, pra fazer adornos, né, fazer colares. E, assim, gente, algumas moedas de prata do Brasil são muito colecionáveis, gente, principalmente moedas antigas, né, é, o, a, o bom de colecionar moedas é isso, né, gente, é que fica tipo uma obra de figurinhas, né, você pode estar trocando a partir do momento que você, que você vai, é, buscando outras com estados de conservação mais avançados. Gente, desculpa se o vídeo tá ficando um pouco extenso, mas é impossível fazer esse tipo de conteúdo, é, em 10 minutos, ok? Então, peço que vocês fiquem até o final, vejam direitinho esse, esse tipo de conteúdo, é um conteúdo muito rico em informações, esse conteúdo aqui define muito o valor de moeda, viu, gente? Então, peço que fiquem até o final, escutem direitinho, ok? Sigam as recomendações que eu falei no início, né, separem as moedas que vocês têm em estado de conservação mais avançado, separem as que vocês têm mais gachas, né, e postem no Facebook, postem em redes sociais, gente, porque com certeza, algum avaliador de moedas, alguma pessoa que vai ter interesse, ela vai entrar em contato com você, olha essa dica que eu tô passando pra você agora, gente, isso é uma dica de ouro, ok, galerinha? Eu queria muito tá fazendo esse vídeo aqui em live, mas eu não posso, gente, porque meu tempo é muito corrido, ok, gente? Gente, seguinte, moedas furadas, papo, tem valor? Tem valor sim, gente, desde que elas tenham uma baixa tiragem, isso é muito importante eu estar conversando com vocês, muita gente tem moedas furadas e acha que vale muito dinheiro, não, gente, moeda furada, né, ou em estado de UTG, um tanto gasta, né, elas só tem valor, gente, escuta o que eu vou dizer pra vocês, se forem moedas com baixa tiragem, né, se forem moedas muito antigas, o exemplo é esse aqui, gente, ó, eu tenho aqui alguns exemplares de moedas furadas, mais colecionáveis, viu, gente? Eu tô aqui com uma 160 red de 1780, gente, essa moeda aqui tem 220 anos, mais de 220 anos, né, que a gente já tá em 2021, então assim, gente, é uma moeda aí que tem mais de dois séculos, então assim, gente, essa belezinha aqui hoje, infelizmente, se ela não tivesse furada, ela varia aí de 300 a 400 reais, mas infelizmente, por conta desse furo aqui, gente, ela cai muito de classificação, é uma moeda que cai em 400 reais, ela cai pra 180, essa faixa, mas mesmo assim, não deixa de ser colecionável, viu, gente? É uma moeda colonial, é uma moedinha que teve uma tiragem muito baixa, muito baixa, é uma moeda difícil de você encontrar e é uma moeda de prata, né, gente? Quem é que não quer ter uma moeda de prata na sua coleção, né, gente? Prata, assim, 90, 100%, né, gente? É prata pura, né, prata alta, então assim, são moedas muito raras, né? Então sempre, gente, tenham consciência disso, moedas furadas, elas são colecionáveis sim, desde que tenham baixa tiragem. O que, galerinha? Eu tô com outra amostra aqui, muito mais rara ainda, viu, gente? Muito mais rara ainda, que é essa 80 reais aqui. Essas aqui são muito mais raras, gente, porque circularam muito naquela época, né? E pra você estar encontrando essas moedas aqui em estados de conservação mais avançados, é muito difícil. Eu tenho essa belezinha aqui na minha coleção, né? Ela, tô buscando muito uma que não tenha furo, né, porque o furo, como eu falei pra vocês, ele, a moeda perde muito o grau de conservação. Gente, uma moeda dessa aqui sem furo, nesse estado aqui, ela ia ser MBC, MBC+, ela ia valer em torno, gente, de 700 a 800 reais. Mas, infelizmente, com esse furo aqui, ó, ela cai pra 150, 200 reais. Então, assim, como eu sei que tem muita gente que tem esse tipo de moeda aqui, ó, esse tipo de moeda aqui, ó, 80 réis, sem furo, o quê, gente? Ela pode valer isso aí, é claro. Existem outras características, como as datas, né, com as legendas, né? Outra coisa que é muito importante nessa moeda. Eu espero, gente, que meu celular esteja focando bem as moedas aí. Coloque aqui nos comentários, gente, a opinião de vocês sobre essa conversa aqui que a gente tá tendo. Viu, galerinha? E assim, gente, é o que eu tô dizendo pra vocês, né? Outra moeda colonial, essa moeda aqui, ela teve uma tiragem também abaixo aí de 20 mil unidades. Muito circulante na época, né, gente? Até porque era o valor mínimo na época, né? Não existe as de 20 réis, 20, 40 réis. Mas é uma moeda que tinha um valor muito baixo na época e por isso circulava bastante. Por quê, galerinha? Então é isso, gente. Prata, prata pura. Viu, galerinha? Muito, muito linda, né, gente? Muito linda mesmo. Ok? Eu tô tocando, gente, porque pode sim tocar, gente. Eu limpei, lavei minhas mãos, né, gente? Antes de você manusear, outra dica muito importante, né, gente? Antes de você manusear, principalmente moedas de prata, né, procurem lavar as mãos. Lavem as mãos com detergente neutro, viu, gente? E depois sanitizem com álcool aí a 70%, viu? Pra que vocês manuseiem as suas moedas. E sempre toquem, toquem elas no bordo aqui, gente, viu? No bordo da moeda. Ok, galerinha? E é isso, gente. O nosso vídeo ficou um pouco extenso, mas eu espero aí que vocês tenham assistido até o final. É um vídeo aí, é um conteúdo de ótima qualidade, um conteúdo aí que faz com que as pessoas se sensibilizem, né, gente? A não limpar suas moedas, né? Se vocês têm esse tipo de moeda aqui, gente, porque eu sempre falo nos meus vídeos aí, quando eu trago vídeo de moedas coloniais. Se vocês têm esse tipo de moeda aqui, ó, coloniais de prata, entrem em contato comigo, né? A preço de revenda, viu, gente? Eu compro moeda pra revender. Algumas eu deixo na minha coleção, outras não. Outros exemplos de moeda flor de cunho, né, gente? São essas belezinhas aqui. Essas belezinhas aqui do período colonial também, né, gente? Podem ver, ó. Muita gente se engana e acha que moedas coloniais não existem mais em flor de cunho. Se não existe mais, o que é isso, né, meu amigo? Uma bargem de chocolate aí caramelizada, muito, muito top, né, gente? Tem mais aqui, tem outra aqui, né? Então, assim, moedas fantásticas, né? Moedas aí que embelezam aí qualquer coleção, né, gente? Moedas aí, show de bola. Então é isso, galerinha. Gente, deixa o like aí, compartilha esses vídeos com seus amigos, principalmente que estejam iniciando sua coleção de moedas, ok? Espero que tenham gostado aqui do nosso conteúdo. Grande abraço aí. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.